Música Vai lá agora, quero ver quem vai pegar as pipas Música Todo mundo correndo para pegar as pipas Música 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 Cadê o povo da UP? Só na preparação Calma,rou Não tiro no pedindo, extremamente Vai, isso é feio! Eu pego o flagrante de tudo O vento ficou bom e ainda mais pipas do Gago Caraca do Gago Apera a pipa do Gago Rasgou a pipa sua passando Braga o gago rasgou Vamos colocar é isso aí rapaziada abraço a todos aí vambora agora sim agora se agora que era tem que filmar o carimbo onde quem é o pãozão em seu que lápis de 70 deve ser em gago lápis 70 aí o show é que é divulgar o carimbo dele calma aí calma aí quem disse que a copa do mundo acabou quem falou que a copa do mundo acabou calma aí calma aí vou divulgar o meu também vou divulgar o meu carimbo 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 é a fila do homem vivido é olha rapaziada bom dia bom dia melhor festival do rio de janeiro galera eu vou e daqui a pouco vou deixar que a lavanda valeu galera eita como é que solta a pipa como é que solta a pipa como é que solta a pipa olha o churrasquinho já ficando pronto em isso aí olha a pipa para o sorteio galera é vamos subir é 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 foi é é é é é é O que é isso? Mocinho, pipas boas do Matheus A melhor do Rio Isso aí Valeu Boa Fala aí, fala aí, quanto é Quanto vocês vendem essas pipas aí Tá quanto, sai daqui Aí, o carimbo novo é esse aqui Vai, só tem que mostrar o novo Isso aí Tá daqui a quanto Tá quanto essas pipas aí 2 reais de tanteio Essa aqui é 4 70, 80, isso aí é 80, né 80, 70 Boa As rainhas Tem tudo Tem raia Aí só papel top, hein Papel top esse papel aí Lápisinho de 60 Peixinho Peixinho Mochinha de 50 Ó Tá fazendo o vídeo no canal Tá fazendo o vídeo no canal Cala aí, manda um salve aí Valeu, valeu A xeipa aí A xeipa aí, olha a xeipa aí Já peguei a xeipa 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 Olha o salve aí A porta tá por cima, tá? Tá dentro de ontem Caralho, tá bem que tá lá Desvergado Desenvergada Tô na tua hein Thiago Tô na tua hein Thiago Tô na tua hein Já voou, já voou Liga não Ih Fael, pera aí que eu vou botar Vou botar meu murcho Fael, pera aí Calma aí Calma aí Fael Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei Caraca, é muita voada Olha a minha lá Voada Quando teu amigo Corta uma pipa Que vai mirar teu cabrecho O que que acontece Aqui ó, pra você ver que o cara Não voou no cabrecho Ó Olha a desculpa aí ó Eu cortei e ele aparou pelo cabrecho Pô minha Pô minha Quem rasgar o do ídolo não ganha galo hein Cortou já Cortou já Tô emocionado Ainda bem que tu é cego de um e outro tu não vê Caramba, caiu a trofela aqui rapaz Abaixou a pipa Caraca Tão pagando 250 pra cortar a pipa 250 pra cortar a pipa do Rafael É uma só Todo mundo me ama nessa bosta Fala aí Essa aqui é qual? Essa aqui é qual? Oi? Essa aqui é qual? Lápide 70 Lápide 70 1816 É pra bater palma Eita Caraca Aí Não filma não Não filma não Aí Não filma não Não filma não Não filma não Caraca Tá de zoa Cara Chupa Quando o cara Vai aqui o cara marca cabresto E quando faz isso aqui marca o que? Marca pipa? Eita Caramba Uou Uou Thiago Caraca 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 Deixa aí Aí Depois a gente vai acessar o chepeiro Aqui ó Que isso? Uou Olha o W no P rapaz Aí ele é cheepal Só que quando ele tomou ele cortou tudo Aqui Não é cheepal Também não Ô Thiago Aqui filma isso Aí ele tem acidente É aí Não Flamengo ele tem que trazer né Ó a tornada Vamos ver o que a tornada faz hein Ih buscou em casa Ih buscou em casa É Rapaz buscou em casa maluco Olha lá caindo lá Olha lá caindo lá Olha lá caindo lá Agora aqui Agora aqui Ai Que isso a roxinha Que isso a roxinha A roxinha Caraca A WP ta detonando rapaz CWP pra caralho Ele solta aí sim Tem que filmar o satélite aqui ó Embaixo da vermelhinha aqui ó Rodando aqui ó Tá vendo? Satélite Caramba Olha a outra Olha só Vamos chamar no zoom Olha o satélite lá Já foi três o WP Quem ta vendo lá? Caralho tá muito longe aquela pifa Tá conseguindo pegar legal? Pô ruim que não dá dando muito Não dá pra focar Mas tenta botar ali uns dois três quatro segundos Tá na direção Só não tá pegando Eu não tô vendo eu né Aham Esqueci pra céu É o óculos Já tem que trocar o óculos já Vamos voltar pro WP com a Tornadinha Ih buscou Buscou em casa Buscou em casa Ali ali na direita Vai lá vai lá Não tava assim não Vai lá que tá filmando Vai lá que tá filmando Ih 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 Travou 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 Todo mundo tá correndo do Wallace Wallace W Wallace Ih Ih Essa aqui é de quem? Ih é do Marbudo Olha ele ali Olha ele ali Que que é isso Marbudo? Caraca Passou um WP aqui Marbudo Caralho Aê Aê Gago só comendo agora Já cortou uns 300 Ah E aê O cara das pipi é laranja Ah é Calma que ainda nem comecei Ó Só uma coisa hein Aqui Caio Caio É esse aqui que faz as blusas hein Esse aqui que faz as blusas Fala o nome aí da Show Show de bola Fala o nome aí da tua 964427357 Aí ó A blusinha Show Aê Aê Essa outra não Ó Qual é o nome dela mesmo? Ih é barco Barco né Que? Avião Hahahaha É um trem Ih tava numa outra não hein Boa vida Cadê aquela outra Tiago Tu não leva a Dom pra soltar isso Não tá Chateado comigo hein É bom que eu não soto nem raia Eu vou te cortar pra uma pessoa Vou deixar cara Não vai deixar não Vai deixar não Vai deixar não Não vai deixar Não vai deixar Não vai ficar na moral Patrick Vai sair com um muralista Vai ficar na rai alguma coisa Chateado É Ai do de cima ali as pipias para o sorteio os bastidores vocês estão tudo aí tranquilonas na sombra aí eu já perdi a voz já vou chegar em casa totalmente que nem um camarão vou tirar isso vou cortar isso vou editar isso daí fazer a barba dele faz a barba dele faz a barba dele no tapa o 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